Bora simbora Zé Matudo meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raqueiro E Guindolinha Jouou Darcy já acorda Ela nos controla Quando o rio brilho dá esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raqueijado elas brotam Sai lá Darcy e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela nos controla Quando o rio brilho dá esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raqueijado elas brotam Sai lá Darcy e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de cerna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de cerna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Rua solta no cabelo Rua solta no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando o fogo suado Começou no corró apertado Rua solta no cabelo Estou colado e subiu no cabelo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de cerna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela nos controla Quando vem o brilho da espora na volta É que nós tramota Onde tem vaqueijada nos brota Sai lá da cita e vem pra volta Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela nos controla Quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaqueijada nos brota Sai lá da cita e vem pra volta Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de cerna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de cerna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou o corró Começou o corró apertado Gostoso colado Vem fazer amor Vem fazer mam bito O que bolo morrer Pelo amor Volando Vem, vai..." Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pegado Carra dentro do pé de serrinha embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o cana e pira o coito com dois filhos Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Pode ter festa no mundo todo Faz igual vaquejada, meu companheiro Esperando acertar, esperando acertar Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão Olha que safado, faltou, faltou, não se nós botar a pega Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexerão na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o cana e pira o coito com dois filhos Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar, amor e randir Tá se avançando Vamos pra cima A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem, quando chegar Vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vem lá daquela entrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes já pode ter assada Às vezes tá arada Tô lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa eu fico sento bem Olha que assim ó Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda partida Por um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue E eu te toque E você diga As grandas E o da dito Dá na madrugada Na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim A desacorda e tensada Desacorda Lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa Eu fico sento bem Alô, na amiga Hungria Fique respeitado E eu respeito a caneta do homem Parabéns, irmão Que canção, tô Espetacês, aparelhão Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorrinho E disse a ordem Você por eu Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser É mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó pra gostar Oi Liga pra nada Pega a chave Tota a vida E diz que vai subir Como vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorda e tensada Descarada Lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio Brindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Eu digo assim ó O frita Pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois a bereneta Vermelho sangue E eu de pouco E você de Rasgando a cidade Toda na madrugada Olha na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave Tota a vida Diz que vai subir Quando eu vim lá Tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorda e tensada Às vezes carada Lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio Brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salvo aqui falando de amor Diferente dos gols Bota no arrastado do rock De novo Ai Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais A última vez que fiquei sóbrio Oh, 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 oh Culpa desse cara inocente Tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prender Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio Eu odeio Mas amo Sigo nesse impasse Nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio Eu odeio Mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais Nem lembro mais A última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Cai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prender Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio Mas amo Sigo nesse impasse Nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio Mas amo Eu odeio Mas amo Oh, 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 oh Eu só queria te pedir desculpas Eu sei que rei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Vem chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente Tenta lembrar como a gente era feliz E foi assim Preciso aceitar Nosso fim Nosso fim Achei meu grande amor Eu prometo Eu prometo nunca mais te magoar Me aceitar Me aceitar Mas quer saber Melhor sem mim Melhor sem mim Melhor sem mim Achei meu grande amor Porque tu sabe Achei meu grande amor É que se você não quer me ouvir É que se eu ver você com outra pessoa Fez sua boca Beijando outra boca Dá um ciúme 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 Na minha cara Beijar Beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faça isso Ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Fez sua boca Beijando outra boca Dá um ciúme Dá um ciúme Dá um ciúme Dá um ciúme Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Fez sua boca Beijando outra boca Dá um ciúme Dá um ciúme Aí eu bebo todas E vou bebendo uma Atrás da outra Agora Daniel Miranda Loeraldo Oliveira Delgado Rossini Agora Adolfo Dejeiro Foi numa festa de vaquejada Que eu te vi na arquivancada Meu coração Acelerou A primeira vez eu vi meu grande amor E eu que andava desfraçado Agora tô apaixonado Pena menina Meu cabelo Me aderiu Fique comigo Não, não pode faltar Amor Eu sempre vou lutar Minha morena De um olhar marcante Foi numa festa de vaquejada Olha aqui Eu lhe vi Na arquivancada Meu coração A primeira vez eu vi meu grande amor E eu que andava desfraçado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Eu digo Fique comigo Não, não pode faltar Amor Eu sempre vou lutar Minha morena De um olhar marcante Desfraçado Eu vou botar nos sentimentos E eu que andava desfraçado Agora tô apaixonado Pela menina Tô olhando Aconte Fique comigo Não, não pode faltar Amor Eu sempre vou lutar Minha morena Dos cabelos grandes Oh Em nome do Aras Feixoto Prontas Se aborda Tarciso Acordeó Peraí pros iguais Em nome do Aras S.S. Ranch Em nome do Aras T.A. Faz a volta Passa a casa Que eu vou nesse ano Vou trabalhar Nessão Gordinho Tarciso Acordeó Ele que representa Tão perdendo O carro de som Já passou cedo Lá pela pracinha Na cidade Anunciando Que hoje tem vaquejada E quem toca É mano Vaza A mulherada Correu logo Pro salão Já vaqueirava Foi dar um prato Na porta Hoje é dia Viver Foi cair no chão E a poeira Subindo Lá na roça Fechando o interior Da 10 a 0 Embalada Oh Não Vaquejada Vaqueirinha De chapéu Putina E calça colada Oh Não Vaquejada Fechando o interior E outra 10 a 0 Embalada Oh Não Vaquejada Da zaquerinha De chapéu Putina E calça colada Oh Não Vaquejada Olha o balão Se é vaquejada É a melhor festa do mundo Correu A mulherada Correu logo Pro salão E a vaqueirava Foi dar um prato Na bota Hoje é dia Viver Foi cair no chão E a poeira Subindo Lá na roça Fechando o interior Da 10 a 0 Embalada Oh Não Vaquejada Se é vaqueirinha De chapéu De chapéu Botina E calça Colada Oh Não Vaquejada Se é mano Roto Entra ou não Se é auxílio profissional Pra mim o maior cinema É quando eu vou chegar No curral que vem da pista No meio do ano É que o ano começa É no mês de junho Que o nordeste vira festa Já imaginou Misturar as tradição Vaquejada é bom Imagina com sanjão A gente pula a fogueira E derruba a boi no chão Fome canjiga, pamonha Toma pituco, limão Nós grita, alavanto Depois de trabalho eu vou E leva a noiva da quadrilha Pro meu caminhão Depois Vai ser fumaça com poeiro Asa pro meu paredão Vaquejada com sanjão Tá balu correndo na pista E nós ouvindo do zagão Vaquejada com sanjão Vai ser fumaça com poeiro Asa pro meu paredão Vaquejada com sanjão Tá balu correndo na pista E nós ouvindo do zagão Vaquejada com sanjão É na pegada do Valgueiro No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejado é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira e derruba a boi no chão Come canjica, pamonha, toma pitu com limão Nós vim tá alavando, depois vim tá valeu boi E leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão depois Vai ser fumaça com poeiro, asa, bumba e o paredão Vaquejada com São João Cavalo tá indo na piscina, tá vindo dozadão Vaquejada com São João Vai ser fumaça com poeiro, asa, bumba e o paredão Vaquejada com São João Cavalo tá indo na piscina, tá vindo dozadão Vaquejada com São João Arthur Valgueiro Você acha que é assim? Que vai ser fácil? Eu vou perdoar Depois de tu me ligar As quatro da manhã Depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar Se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar não mulher Vai ter que correr atrás um pouco mais Você acha que é assim? Você acha que é assim? Quem vai ser fácil? Quem vai ser fácil? Eu vou perdoar Depois de tu me ligar As quatro da manhã Depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Oh, 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 oh E que no dia? Os aqui mais diferentes no Brasil Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a embora dos estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Alô, Mago, meu poeta diferente Andrade Downloads Me prometa, amor sincero, uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando, tá apaixonada Ainda prometeu o mundo Nunca me deu nada Você não cumpriu o mundo Você não cumpri nada Nesse fogo, meu amor E quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah, eu sinto que respiro Mendes tão bem E parece verdade O que você me falar Eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mente também Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah, eu sinto que respiro Mendes tão bem Que parece verdade O que você me falar Eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mente também Que me ama de verdade E você mente também Adê, história e joia É a moral do Maranhão Achando que eu não tô nem aí Só porque eu não tem meu jeito de agir A pressa é bem na diferença, né? Faz tempo que eu pego no seu pé Eu nem reclamo Quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí Já acha que eu não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo Tanto é E já passou da hora De você E você ainda está aqui Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Esse é o método de vaquejada 3.0 Puxa, meu vaqueiro E dos da vaquejada Alô, neguinho, bacuri Temos junto, meu cumpai Tiago Freitas No forrózão de vaquejada Apaixonado Essa vez eu passei Ao meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar E buscar com você Chegada tremedeira Um nó na barriga Lema demais Não suporta a briga Se ilume demais Faz a gente surpreer Lutando de assunto Você tá tão bonita E cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Você tava brigando Eu nem lembro o porquê E pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Você nem acredita Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro Puxa meu fim Esse é o método de vaquejada Mais apaixonado do Brasil Falou Antônio Carlos Como todo mundo sabe Vaquejada é vida Puxa meu fim Você terminou com ele E tá chorando É água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só Do meu amor Mas que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar O outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho a opção Melhor Antes de desistir Antes de desistir Do amor Deita o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir Mas antes de desistir Prova ao mesmo Esse é o método de vaquejada Esse é o método de vaquejada Mais apaixonado do Brasil Do amor Talvez da bolsa de apaixonado Dois pontos é Alô Fiz vaqueiro Estato de vaquejada Tchau 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 Tchau